Tchá, 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 tchá tchá, 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 tchá tchá Opa! Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Bora pro vídeo de hoje que estou muito ansiosa Nem vou falar de novo, que vocês já sabem que é de praxe Se inscreve aqui embaixo, mete aquele dedo no like, enfim, tudo isso aí que vocês já sabem E ativa o sininho, é uma parte muito importante ativar o sininho Pra você não perder nada do que tá acontecendo neste canal aqui E não esquece de deixar a opinião aqui embaixo Do que vocês querem ver, do que vocês estão achando até agora Enfim, é isso aí, partiu o vídeo Em 3, 2, 1, roda Editora E eu vou ficar aqui mais pro cantinho Vou deixar esse espaço livre Vou estar colocando várias fotos aqui pra vocês entenderem Qual é o estilo da calça que eu estou falando E que combinações vocês podem fazer Com cada estilo que eu for falando aqui, beleza? E eu quero uma missão muito especial Quero que vocês vão colocando aqui embaixo Qual você tem e qual você não tem Tipo, ah Erika, dessas 5 eu tenho 4 tipos Enfim, quero saber, tô curiosa E o primeiro tipo de calça que a gente vai falar E que eu acho, pelo menos eu acho Muito bacana de se ter aí no guarda-roupa Os outros 5 tipos Que eu fiz 5 tipos de sapatos, calçados 5 tipos de De jaquetas e casacos Todos eles Eu meio que servia Pra feminino e masculino Aqui, na parte de calças Eu vou dar meio uma adaptada aí Mas meio que vai servir também Essa lista também vai servir aí Pra os dois tipos Feminino e masculino, beleza? Então a primeira calça É a calça jeans Assim como no vídeo lá de jaquetas e casacos Em primeiro lugar eu vou colocar aí a calça jeans Que é a calça que eu acho que todo mundo tem aí dentro do guarda-roupa Galera, é uma calça que existe milhões de tipos de lavagens Milhões de tipos de modelagens também Tem vários tipos Mas um jeans é um jeans Todo mundo tem que ter pelo menos Eu recomendo ter pelo menos uns dois tipos de jeans aí dentro do seu guarda-roupa Pra que você possa abrir bastante aí o seu leque, né? Porque jeans existem tantos tipos Que é bacana você ter aí, ó Um jeans mais claro Um jeans mais escuro Vou estar colocando aqui as fotos Aí dentro aqui do jeans A gente tem no jeans Destroyer Tem, enfim A gente tem aí Flair Tem Meu Deus Tem cigarrete Tem milhões de tipos mesmo Milhões de tipos de calças jeans Então eu acho bacana você escolher assim O que é mais o seu estilo E aí você tem uns dois tipos Pelo menos uma mais escura E uma mais clarinha Enfim E uns dois Umas duas modelagens diferentes aí Pra que você possa montar vários looks diferentes, né, galera? Enfim Número dois Segundo tipo de calça aí Que eu vou estar recomendando vocês a terem aí dentro do guarda-roupa de vocês É essa aqui, galera Alfaiataria Tô apaixonada em calçar alfaiataria Tô louca Tô já Até há pouquíssimo tempo atrás Acho que dois meses atrás Eu não tinha nenhuma Agora eu acho que eu tô com quatro dentro do guarda-roupa Tô gostando demais E agora eu tô atrás de um Oxford Pra usar com a calça de alfaiataria, tá, galera? E qual que é o bacana? A calça de alfaiataria Ela tem vários tipos de tecido Inclusive eu comprei uma de alfaiataria Que é de moletom, galera Então existe realmente vários estilos de tecidos dentro da alfaiataria Da modelagem alfaiataria Tá aumentando antes Não tinha muito, assim, de moletom Agora tá tendo mais Tem outros tecidos também agora que eles estão fazendo Mas tudo dentro daquela coisa meio alfaiataria Com aquele bolso bem slimzinho Com, às vezes, com o botão não aparente O botão invisível Então, às vezes, não tem o negocinho pra colocar o cinto Então uma outra pegada ali de alfaiataria Que, na minha opinião, é muito mais bonito Muito mais clean, assim E você não precisa necessariamente usar com um look inteiro formal Um look inteiro da parte ali social, tá, galera? Você pode utilizar uma calça alfaiataria Colocar uma camisetinha branca Um tênis branco, por exemplo Ou uma calça alfaiataria com uma camisetinha E pode usar um blazer mais slim fit Mais alinhadinho com um tênis, por exemplo Uma calça alfaiataria com a barra dobradinha Pra ficar quase ali uma cigarrete Vai ficar uma coisa muito bacana, tá? Existem milhões de combinações que dá pra você fazer Fui colocando várias aí Espero que tenha dado pra vocês terem uma noção De tudo que dá pra vocês fazerem Se você tiver pelo menos uma ou duas ali de alfaiataria Dentro do seu guarda-roupa Por exemplo, você pode ter uma preta e uma mais colorida Tipo, eu comprei uma vinho Atualmente eu tô com uma preta, uma cinza e uma vinho E eu acho que uma outra, não tenho certeza Mas, enfim Tô comprando diferentes pra ter vários E comprei cada uma com um tecido diferente também Uma é mais fluida A outra é um pouquinho mais pesado E a outra é um pouquinho mais durinho o tecido, tá galera? Então, muito bacana essa calça Tô apaixonada Sou suspeita pra falar no momento Terceiro tipo de calça que a gente vai comentar É as calças esportivas ali, né? A track pant Lembra ali Algumas da track pant Ela lembra um pouquinho ali A jogger, mais ou menos Se eu fosse botar numa categoria Eu diria que lembra um pouquinho a jogger Por questão de ser esportiva E a jogger Na maioria das vezes A jogger É de moletom Assim, tem um jeans fininho De jogger E tal Mas a maioria que eu vejo Jogger É mais puxado pro moletom Então eu diria Que a track pant ali Ela lembra um pouquinho Mas, enfim Dá pra montar muitos tipos de looks também Então eu acho muito bacana Ter pelo menos Uma desse estilo de calça Que é um estilo um pouco mais esportivo E dá pra você misturar também Esse esportivo Assim como a alfaiataria A gente mistura com Coisas mais esportivas Mais casuais Não tão sociais A track pant A gente também pode fazer essa brincadeira Misturar ela Que é uma coisa mais esportiva Com uma coisa um pouco mais Talvez social Um pouco mais séria ali Então dá pra brincar com Muitas texturas Muitas cores Enfim Abre, abre muito seu leque Tá, galera? Então até agora a gente falou de jeans A gente falou dessa meio esportiva A gente falou da alfaiataria Então a gente já abriu o nosso leque De uma forma imensa Pra montar todo tipo de look Só tendo esses três tipos de calça Dentro do guarda-roupa, tá? Ih Meu amor, tá avisando Que vai começar a novela Agora vamos pro quarto tipo De calça De modelo, tá, galera? A gente vai falar aí, ó Da calça de couro Assim como eu falei Que em jaqueta Você tendo uma jaqueta de couro É muito bacana Dentro do seu guarda-roupa Eu acho que uma jaqueta Uma calça de couro Também é muito versátil E muito bacana E acredito eu Que nunca vai sair de moda Assim você ter uma calça de couro Pra vários momentos Várias Eu acho que é mais pra noite Mais noturno, tá, galera? Eu não usaria a calça de couro Durante o dia Eu, Érica Mas isso fica a critério De cada um A moda, ela não é uma coisa só A moda que indita É você mesmo Você usa o que você gosta Obviamente que a gente tem que estudar um pouco Saber um pouquinho De umas bases de moda Do que De algumas tendências Mas o legal é a gente ter a nossa personalidade E montar da nossa forma Mas eu acredito que a calça de couro É uma peça extremamente versátil Que não vai sair de moda Se você tiver uma Você sempre vai conseguir usar ela, tá, galera? E é uma calça que eu usaria só à noite Pode ser que você aí Alguém aí de casa usaria durante o dia Eu não usaria Mas enfim É... E aí eu fui colocando aí vários looks Vocês foram vendo aí Vários looks com calça de couro Que fica lindo demais Enfim Vamos agora pro nosso quinto e último Já estamos chegando no final, galera Eu tô adorando fazer esse conteúdo pra vocês Desse estilo de conteúdo Então... Então coloquem aqui embaixo Se vocês estão gostando também Porque é muito importante Senão eu vou parar de fazer esse estilo Se vocês não estiverem gostando, tá? E já aproveita Já que tá fazendo isso Já se inscreve Faz tudo aquilo lá que eu falei No comecinho do vídeo, beleza? Que me ajuda demais 86% das pessoas que me assistem Não são inscritas, galera E isso... Isso é uma coisa que Acaba atrapalhando um pouco a gente Que faz conteúdo pra vocês, tá? O like, o comentário Tudo incentiva demais a gente Ajuda demais a gente Pra que chegue no maior número de pessoas O nosso conteúdo, beleza? Vamos pra quinta... É... Vamos pro quinto tipo de calça Calça pantacur ou calça white leg, tá? É... Eu diria que esse tá um pouquinho mais dentro do feminino Sim, porque... Sim, porque... Numa grande parte ali Os homens não usariam esse estilo de calça Mas... Tá cada... A moda, ela tá cada vez mais unissex E eu adoro isso Porque... É... Os homens estão usando calças Mais... É... No mesmo estilo das meninas E eu acho isso bacana demais Eu acho que tem que misturar mesmo Porque eu vi uns... Uns caras usando... É... Calça white leg E... E pantacur também E que ficaram incríveis os looks Nossa, eu fiz... Teve... Eu não lembro o nome do menino Que eu acabei vindo... Eu tava passando pra baixo assim Sabe, galera? Que a gente vai passando assim Vai vendo vários vídeos curtinhos E eu vi um menino que montava um look Com uma calça pantacur E ficou incrível Ficou lindo nele Então eu acho muito bacana O quanto a moda Ela tá se misturando E ela tá virando uma coisa só Você tem o direito de usar O que você quiser Sabe, galera? É só uma roupa Então eu acho isso muito bacana E a pantacur E a wide leg Eu vou tá colocando como feminina Mas tá cada vez mais unissex E meninos usem mesmo Porque fica lindo Enfim É até um pouco difícil Tem meninos que querem comprar A wide leg ou a pantacur Mas normalmente não tem O setor masculino E aí às vezes o feminino Por ter o cavalo ali Aqui no meio da perna Muito curto pra mulher O homem acaba não conseguindo usar Então Marcas tragam calça pantacur Tragam calça wide leg Pra homens também, galera Assim como Marcas tragam camisetas Mais bonitas No setor feminino Porque às vezes Na verdade Na maior parte das vezes Eu só compro camiseta masculina Porque são as mais bonitas E no feminino Eu sempre meio esquecido Assim, sabe, galera? Enfim É isso O meu desabafo aqui De um segundo De um segundo não Foi bem mais Mas tudo bem Enfim Calça pantacur E calça wide leg Tá muito em alta São lindas Os dois estilos E tem todo tipo de material Mas Numa grande parte Eu vejo A galera usando Esses dois estilos de calça No jeans Tá, galera? E aí eu vou colocando Aí várias fotos Pra vocês Pra vocês terem uma noção De qual é a calça Com o que usar essa calça É isso Os cinco tipos de calça Que eu acho bacana Então, ó Calça jeans Calça alfaiataria Calça esportiva Que ali é track panty Temos também calça de couro E calça pantacur E o wide leg Que tá muito em alta Tá, galera? É... Tirando essas É o que eu falei A jeans Ela tem milhões de tipos De modelagens De lavagens Então, enfim Só simplifiquei Como calça jeans Mas tem muitos tipos Aí Ali na parte Da calça esportiva Eu coloquei Como se fosse Meio que quase Uma calça jogger Mas a jogger Também tem no jeans A jogger também tem no couro A jogger Então É um link Só coloquei Mais ou menos Simplificado Os estilos de calça Beleza? É isso Espero que vocês tenham gostado Acho que eu vou fazer Os cinco tipos de acessórios Muito importantes Pra você ter aí no seu guarda-roupa Mas não sei se eu vou fazer Tô querendo a opinião de vocês Então coloca aqui embaixo, hein? É isso Vejo vocês nos próximos vídeos Falou, heróis E fui!